Fala pessoal, aqui é o Lucas. E oi gente, aqui é a Dinha. E seja muito bem visto a um novo episódio, finalmente, de Marmotas Radicore. Pois é, estamos de volta aqui. E sim, eu sei, faz um tempinho que não teve Marmotas Radicore. O último que teve, acho que foi segunda-feira retrasada. Tipo, não ontem, a outra. É verdade, fazia um tempo, hein? Fazia uma semana já que não saiu isso aqui. Nossa senhora. Galera, e quem acompanha, a gente sabe, né, que várias coisas foram acontecendo. Sexta-feira passada, o PC da Dinha tinha queimado. A gente não conseguiu fazer o episódio. A gente não conseguiu fazer as coisas que precisava fazer, o PC da Dinha. A gente jogou apresentando o mundo pra vocês de pindoca. Inclusive, se você não viu, assiste lá depois. A gente apresenta o nosso projeto de pindoca e tal, que tem mais a ver com lives. Mas vão ter vídeos aqui de vez em quando também, bem legal. E daí, ontem, a gente não conseguiu postar vídeo por questões pessoais, né, galera? Aconteceu uma coisa pessoal, enfim, relacionada à família e tal. E a gente não conseguiu postar vídeo. E estamos aqui hoje pra trazer um vídeo pra vocês. Sempre sai, uma hora sai, né? Uma hora sai, uma hora tem que sair. Então já deixa aquele seu like aí embaixo. Ajuda a nós, dá aquele apoião. E é isso aí, beleza? Isso mesmo, gente. Mas, galera, eu tava olhando as nossas tarefas. Nossa lista de tarefas que nós temos aqui. Das tarefas principais. E tirando as duas principais, que é fazer o Wither matar um bicho. Pra dropar a flor do Wither. E a invasão Pillager. Que são as duas que a gente vai fazer bem no final da série mesmo. E eu nem sei qual eu vou fazer primeiro. Porque as duas é um sério risco de pedir da gente morrer. Então, né? Isso é um pouco triste. Se é difícil escolher qual a pacote, não é morrer primeiro? Ou a única, no caso? Eu acho que tem que escolher. Um faz uma. É, cada um faz uma. Aí você vai fazer a outra. Isso, você cuida mais da do Wither. Se você morrer, você só fica assistindo. E depois eu faço a invasão Pillager. Sei lá. É uma boa. Enfim, eu tava vendo lá a lista. E basicamente, de todos os objetivos, falta a gente cumprir apenas um dos extras. Que é achar outros tipos de vila. A gente achou basicamente dois tipos de vila, não foi, Dinha? Que é esse e o da Taiga, não é? Ou a gente achou algo diferente? Não, que é só o deserto também. E a do deserto, é verdade. A gente achou três, então. Faltam dois tipos. Então a gente quer ir atrás. Savana e... Eu pratico... Savana eu acho que não tem, tem? Não tem, tem. Tem na selva. Savana tem, é legal. Savana e de gelo, que é a que é a mais topinha da cara, né? Então, eu queria dar uma andada, né? Queria dar uma explorada. A gente já explorou muito pra lá. A gente já explorou muito pra lá. A gente explorou pouco pra lá. Mas pra lá é muita água. E a gente explorou pouco pra lá. E pra lá também tem a parte da sombração, né? É, pra lá tem a parte da sombração. Tem duas sombração aqui, você e a sombração ali atrás. Vou puxar seu pé à noite. Então a gente quer dar uma explorada pra lá. A gente quer fazer mais uma aventura pelo mundo. Explora. Explora. A gente vai morrer daqui a pouco, né? Cara, tá durando demais já. Tá durando demais. Tá durando demais. A gente não viu aí o rei. Aliás, a senhora já anubiou e morreu, mas deu sorte, né? Nossa, deu sorte. Então vamos deixar isso bastante claro aqui. Isso é verdade. Então vamos nos preparar pra expedição aqui, galera. Pra gente partir pra lá com minimamente recurso, porque eu tô com bem pouca comida, inclusive. A gente quer, na verdade, até espaço no nosso inventário. Espaço eu tenho. Eu tenho espaço. Eu só não tenho comida. Não tenho comida feita em algum lugar ou pra cozinhar. A gente vai fazendo comidinha. Eu tenho 25 batatas aqui, mas eu tenho 28 batatas assadas. Relaxa. Tinha 25 filé cozinhando aqui. Acabei de pegar. A senhora vai precisar também. Depois é só falar pra mim. Viu? Antes da gente ir, vamos esperar passar a noite. A gente já dorme e vai super cedo. Vamos dormir lá em casa, então. Na palavra que a gente vai? É, faz um sentido isso aí. Assim eu já arrumo o meu inventário. Olha o que temos aqui. Um mercador. Mais um. Ah, legal. Ah, acho que é o mesmo da última vez. Ele não despawnou ainda. A gente não abri aqui, né? Tá até ficando até sexo. Que é o cara que tá vendendo concha de náutilo, pólvora e bloco que eu confundi com esponja. Ah, e pode ser que se a gente achar alguma vila, alguma coisa, a gente podia se trocar e trazer umas esmeraldas, né? Cara, podia, porque a gente tá bem mal de esmeralda, né? Pois. Bem marzinho de esmeralda. Enfim, então leva um pouco de trigo, sei lá, se passa as coisas assim. Eu vou levar. Vai pegando aí e eu vou dormir, porque tá de noite. Tá bom. Então, vamos seguir pra lá. Pra cá é um ladinho que a gente já veio, só que a gente veio bem pouco. Andando mais ou menos nessa direção, bem aqui mesmo, tem aquele lugarzinho que você fez suas vacas, lembra? Foi. Você fez sua primeira produção de vaca e ele tem uma... começo de uma montanha. Não chega a ser bem um Extreme Hills, mas é uma montanhazinha. Dali a gente nunca passou. Não, a gente foi até um pouco pra frente, mas de alguma forma, eu não sei o que a gente fez, a gente deu uma volta. Não lembro. A gente deu uma volta. Deu uma volta. Ó, aqui é um negócio onde tava suas vacas, tipo, muito perto, inclusive. Tem aquelas montanhas ali. Na verdade é um bioma de... Você que a gente veio pra aqui e pra trás, de alguma forma a gente caiu de novo na nossa selva. É. Que a gente caiu de alguma forma naquele desertão. É, é, é. É. Acho que é isso, Dinha, não sei. Só sei que a gente é meio ruim. Eu quero andar meio que reto nessa direção. Não sei se vai encontrar. Eu queria encontrar uma savana. Savana seria bem bom. Eu acho muito bonitinha a vida da savana. Por outro lado, eu acho que eu também queria encontrar muito a taiga, né? Taiga? Não, tundra. É tundra, né? Taiga é isso daqui. Tundra é o bioma de gelo que tem... Vila. Porque lá dá pra encontrar a igluda, pra encontrar o curso polar, que é mais um dos bichos múltiples que a gente quer colocar. Ai, mano, e tem a raposa de gelo, né? Raposa branca. E tem a raposa branca que a gente podia encontrar. Inclusive, a gente não colocou um dos nossos objetivos extras, mas devia ser. Devia ser. Muito legal. Exatamente. Mas também, né, você vai achar um objetivo, vamos, vamos, vamos pegar o bicho, né? Exatamente, mas ligar, pode ser que a gente ache outra do deserto, pode ser que a gente não ache nada. Tem essas possibilidades. Tem todas as possibilidades, né? Então, só vamos indo e tentar a sorte. Só vai, vai. Aqui é aquelas montanhas que a gente tinha achado. Se eu não me engano, a gente já andou por essas montanhas. Então, a gente andou, mas eu não lembro. Então, eu acho que a gente chegou por aqui, se não me engano, a gente virou pra lá, assim, Não, 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 lembrei de tudo agora. O quê? A gente foi por aqui, a gente foi reto, a gente chegou naquele outpost dos pillagers. Não, não é por aqui. Foi por aqui. Não, a gente virou pra algum lado. Aí a gente pegou, matou os pillagers, voltou pra trás, sei lá que a gente fez uma volta, A gente vai passar pros pillagers aqui, então, será? Ah, mas é bem lá na frente, eu não sei. Será? Não, eu acho que não. Acho que a gente virou pra lá quando a gente chegou aqui, Dinha, porque a gente não queria passar por esse montanhão. Eu acho que a gente não continuou reto nele, não. Tenho quase certeza que a gente não continuou pra aquela direção. Porque se a gente continuou, não compensa muito explorar pra lá, porque a gente já explorou, não é mesmo? Mas eu tô quase certeza que pra essa direção a gente não explorou. Mas a gente não andou tanto, assim, pra achar o bagulho dos pillagers e a gente voltou pra trás. Eu tô 80% de certeza, o que não é certeza. A gente chegou nos pillagers, a gente fez um negócio lá que a gente voltou pra trás. Isso é. Sei lá, não confio nas suas direções, pra mim tá errado, então eu vou continuar seguindo nessa direção aqui. Ok. Uepa, 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 maia, vila, maico, mundo e tudo. Ah, vila de Campino. Vila de Campino. Bom, achei que isso é uma vila, melhor do que nada, dá pra dar aquela roubada, digo, aquela pegada básica de itens. Não passou, Jim, eu não conheço essa vila. Será? Eu não conheço essa vila. E os bichos daqui tá vivos, se a gente tivesse passado, tá tudo morto já. Bom, vamos ver, se tiver traço de pilhagem é porque a gente passou por aqui. Ah, não, acho que agora a gente tá indo pro outro lado mesmo, porque não tinha vila quando a gente encontrou os pillagers. Ah, o sino tá ali, normalmente eu teria roubado, tudo bem que eu não vou roubar dessa vez, mas as camas estão tudo aqui. Você pegou cama, inclusive? Peguei. Ah, tá, eu lembraria disso. Bela casa, bela casa. Ok, eu lembraria disso aqui. Gostei, gostei, gostei. Se eu não já tivesse visto isso aqui, eu lembrei disso aqui. É, não, não vi. Ok, ok, não vi. Ah, pega os feno aqui, ó. Feno, feno é muito bom, feno é bom demais. Inclusive, dá uma olhada aí, se não tem um villager fazendeiro que compense a gente trocar feno com esmeraldinha. Ah, esse daqui é todo vagabundo, é? Todo vagabundo. Aqui, a criancinha é vagabundo, porque a criancinha não trabalha, né? No Minecraft também não pode. Não pode trabalhar pra... Nossa, mano, aqui... O trabalho não é estuda, né? Mas Ghost Minecraft é vagabundo mesmo, não faz nada. Não vai, mas nem estuda, não me parece também. Não tem nada. Ah, não, achei um aqui, achei um aqui. Vamos ver. E aí, migo, quanto tá o preço? Você troca batata, rapaz. Só porque, porque... Não fala nada, vai. Enfim, vamos pegar uns trigos e vazar a vila bem zoada, né? Nossa, mano, essa é uma vila mais zoada que eu já vi. Cara, no update de vila, eles podiam ter pelo menos arrumado a geração de vila pra não spawnar uns terrenos tão quebrados, tá ligado? Pois é. Pra não spawnar umas casinhas de porquilo ali, velho. Que bom ser aquela... Mas tem muito vagabundo nessa aqui, velho. Isso é bom, hein? É, então. E não é muito longe lá de casa, para os vagabundos, né? É, mas vila de vagabundo é interessante. É bom, não, é bom. Se a gente ficar longe daqui da vila, não gerar os chunks, tá? Não tirar carregado os chunks, talvez eles nunca deixem de ser vagabundo. Mas sabe que ele é aquele tipo de vagabundo que vai ser vagabundo pra sempre? Não, não. Esse vagabundo marronzinho aqui é o que se transforma. O vagabundo pra sempre aqui é o verde. Ah, é o verde, tá. Nas outras texturas eu confundo, mas aqui é o verde. Certo. Bom, enfim, vamos continuar reto que... Nossa, não tem nenhum com o professor, só tinha que ir lá que você olhou. Só aquele ali, só. O resto tá tudo sem fazer nada. É a vila dos vagabundos, mano. Vila dos vagabundos. Gostei, é interessante. Enfim, mas vamos continuar reto, vingar. Bora, tenho medo. Olha atrás de você. Uou, 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 uou. O quê? Ah, aquele bioma de... Como não, aquele ali é... Ah, esses spikes, esses spikes, esses spikes, esses spikes aqui, ó. Mas do nada, como assim no meio do nada? Tipo, começa a meter uma floresta e aí começa um bioma de S-spike, cara. Geralmente só pra cá fica medo. Não é o azul, não é? O gelo compacto. Não sei, é aquele gelo diferentão da hora. Mas a gente não fica meio do mar, não, velho. Quer ver? Tipo, então, eu não achava que ficava também, mas tipo... Gente, eu não tô vendo tudo. Na verdade, ele tá... Não, pera aí. Ele tá cercado por uma montanha, mas também é de S-spike. Qual gelo que é esse aqui? O gelo que é esse? Precisa disso que tem até ainda pra pegar, né? Qual gelo que é esse aqui? É o gelo compacto. É um gelo compacto normal. Não é o gelo azul. Não é o blue ice, é. Mas é legal ainda assim, cara, esse gelo compacto aqui. Só que pra essa primeira face aqui, velho, que da hora. Não tem nada de útil nesse bioma, a não ser o gelo compacto, né? Fazia muito tempo que eu não vi esse bioma no Mine. Nossa, acho que a mesma coisa que eu vi foi numa série de Pokémon. Se pá, se pá foi mesmo. Que a gente fez. Eu acho que nem no outro a gente achava, no outro site de corda. Não, acho que não. É um bioma raro, eu acho. É muito, é medo de nada. Dinha. Ai, meu Deus. Acho que eu ouvi o brilho de raposa. Raposa. O problema é que se for a raposa mesmo, ela vai estar correndo de mim, né? Por motivos meio óbvios. Mano do céu, eu não ouvi nada. Ah, eu não trouxe nem Barry aqui. Não, eu não trouxe nada também. A gente tá vindo coisa, hein? Tá, eu vi um zumbi, não conta. Eu tô ouvindo bichos aqui embaixo, mas... Será que eu ouvi errado, galera? Eu achei que eu tinha ouvido uma raposa, velho. É, que ela faz barulhos esquisitos, né? Aqueles barinhos... Porque se fosse raposa aqui, ia ser a raposa branca. Sim. A raposa do Ártico, sei lá, como é o teu nome. Eu acho que sim. Acho que tá vindo coisa. Talvez eu esteja ouvindo coisa. Talvez fosse os bichos ali embaixo e eu confundi. Pode ser. Mas é bem grande, né? Aqui pra trás, ó, ele vai dar o quê? Numa taiga? Ou é numa tundra isso daqui? Se for tundra, meu Deus do céu! Meu nome do céu. Tundra! O quê? Não é taiga, é tundra. Olha, ele dá em tundra. Tundra é... Tundra. Tundra é esse biondo de neve com pouquíssima árvore. Taiga é ali, ó. Aquilo ali é taiga, mas aqui é tundra. Mano, esse aqui é tundra mesmo. Não é um bioma difícil de achar tundra, mas também não é o mais. Como é o espolar aqui, achei o espolar. Mano, calma, mas é quando é noite, Lu. Vamos dormir. Eu tô vendo o bicho já, velho. Você tá vendo o bicho? Não, vamos dormir. Não, não é medo. Eu tô dormindo. Não, não é medo do nada aqui. Eu trouxe, tô dormindo já. Tá, vou dormir. Bom dia, raiou dia, raiou dia. Raiou dia. Eu tô lá no bioma louco lá ainda. Sai desse bioma louco. Só continua reto, vindo, que vai ser tundra aqui. Eu tô vendo a tundra já, não tô vendo você, né? Não, mas se você vier na tundra, você vai porque a tundra é aberta. Ali, 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 você ali. Ah, oi. A tundra é aberta, é fácil de ver aí. Daí tem um ursinho aqui. Cadê? Ele tava aqui. Tinha um ursinho aqui, né? Aliás, um ursão. Deve que se fosse ursinho, não ia ter que ver. Toma cuidado, hein. Ah, se o urso polar, você tá simpático, rapazão. Se tiver uma criança, ele vai te bater. Cara, assim, eu tenho que abrir o meu coração. Tipo, eu acho muito legal esses novos bichos que eles colocaram. O urso polar, o panda, a raposa. Eles são muito inúteis, cara. Isso é muito legal se você pudesse domar o urso polar pra montar no urso polar. Tipo, fazer com o porco. Incrível. Sabe, ia ser muito legal. Você poder brincar, tipo, domar o panda e ele se seu ficar te seguindo. Domar a raposinha, ele ficar te seguindo. Sei lá, cara, ia ser legal, sabe? É uma pena, velho. Você vê o ursinho polar ali, você quer ele pra você e não pode fazer nada. Jim, agora você tem que ficar de olho vivo e farofino. Tá. Pra ver se não acha a vila, porque a gente vai ter que explorar. Nossa, mas tem uns buracos muito medonhos. Esse bioma meio que na plenitude dele. Nossa, achei que era uma casa. Na plenitude dele, porque se tiver uma vila aqui... Mas ele é gigante. Pode ter em qualquer lugar. Ele é gigante. Aham, não me diga. Ah, mano, tá as coelhinhas aqui, velho. As coelhinhas branquinhas. E ficar de olho pra raposa do ático também. Porque aqui pode ser que tenha também. Aliás, acho que aqui talvez seja mais fácil de ter do que naquele biolado. De fato. O ruim é que ela é branca e tudo aqui é branco. O coelho com olho vermelho não é o do mal, né? Na verdade, é um dele, mas acho que não nesse caso. É, porque aqui... Geralmente o do mal... Todos os branquinhos tem um coelho vermelho. O do mal, ele tem um nome, né? Ele tem? Killer Bunny. Ele vem com o nome? Killer Bunny? Parece que veio com o nome. Não sei. Ele não tem um sanguinho na boca, parece? Eu não sei. Ele tem alguma... Ele tem alguma dica visual que difere dele dos anos. Cara, se você encontrar o Killer Bunny aqui, vai morrer pro Killer Bunny. Já pensou? Uma armada usada de cor acaba porque eu morri pro Killer Bunny, cara. Morri com coelho. É, aqui tá acabando a coisa. Já tá entrando numa taiga ali. É, taiga. Não achei nada não, cara. Que tri... Velho. Mas é muito grande, vai não ter um nada. É muito grande a gente passar uma espelhinha aqui. É muito grande a gente passar e não ter, né? Tipo, que tristeza, velho. É muito azar. Você acha o bioma que você precisa. Inclusive, mais do que o bioma que você precisa. Apesar que pra cá ela continua um pouco, ó. Mas acha mais do que o bioma que precisa. Você acha mais spike e não acha uma porcaria de uma vila. É, mas não. Ah, velho. Pega no duvido porque a gente é muito azarado. Mas um senhor urso polar. É engraçado que os urso polar aqui tá tudo sem filhinho. Quando ele tá com filhotinho, ele fica agressivo. Então é até bom que ele não esteja. Porque ele fica agressivo. Ele quer bater em você, meio que pra dizer que ele tá defendendo o filhotinho e tal. É legal, mas é perigoso. Ah, e o urso polar também achei que era raposa, cara. Será que essa raposinha, ela é tão rara assim? Eu acho que ela é muito rara, velho. Tipo, mesmo no bioma de gelo, que não é o mais comum. Aparentemente. É mais um urso polar sem filhotinho. Coelhinho aqui, com o zóio vermelho que me assusta porque eu acho que é um killer bunny. Daí ele acaba também, é taiga também. Não, velho, não, mano. Eu sei que ele é azarado, mas, poxa, me matamos assim. Ah, sei. Achei que você tava mais longe. Não, eu tô. A gente tem que separar pra procurar pistas, né? É, então. Bom, chegamos no fim, pro lado de cá. Mas a gente não explorou pro lado de lá. Então agora a gente vai fazer a volta. Começar a matar esse bioma que é bem grande. Não rolou, hein? A gente achou o bioma, só não achou. Não, 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 gente. Você tem que ter mais fé. A gente tem muito pra explorar. A gente não viu nada desse lado aqui. A gente foi tudo pro lado de lá. Eu achei que você tava, tipo, longe, você tava do meu lado. Então, no lado de cá, ninguém explorou. Então tenha, tenha, tenha um pouco de fé. Daí, claro que existe a chance da gente não achar. 99% de chance. Mas existe aquele 1% de chance da gente achar. Ou não, porque ali parece que acaba, vira, sei lá, campina. Aí, acabou, virou campina. Sei lá. Acabou. É, agora eu tô ficando meio chateado já. Dinha, 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 a menina que não tinha fé e não acreditava que poderíamos Mano, a gente não passou por aqui. A gente é uma volta. A gente andou em volta. A gente passou por lá, eu acho. Porque aqui do lado dessa montanha não lembra de ter passado, não, rapaz. Eu não tô acreditando. E ela também é uma vila meio difícil de ver. Vamos combinar. Dinha, 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 a moça que não tinha fé. Porque nós achamos a vila de gelo e é a nossa quarto estilo de vila. Eu pensei também, vi um bichinho morto ali. Não, gatinho. Vamos ver agora esses belíssimos habitantes. Eles têm poste de luz aqui. Tem o quê? Olha o pote dá pra roubar, olha. É verdade. Roubar muito também. Você faz o quê? Você é pescador. Pescador, legal. É bem diferente. É muito legal a roupa deles. A vila eu acho, ela é ok, mas ela é bem rústica, né? É muito legal porque tem poste de luz, não tem nas outras. Mas ela é bem rústica. Ele tem muita lanterna aqui. Ele tem muito ferro, velho. Muito ferro. E esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Esse aqui é bibliotecário? Bibliotecário vendendo um livro de durabilidade 3 por modicas 34 esmeraldas. Imagina, né? Quase nada, né, meu campeão? Gatinha, né? Mas, cara, que legalzinho, bonitinho. Tipo, ela tem bastante gelo compacto. Gelo compacto? É, né? Gelo compacto. Tem até um pituquinho aqui. Que bonitinho. É muito bonitinho, cara. Nossa, são bem legais, mano. Gostei muito da skin deles. Muito bonita. Nossa, é muito... A cor, né? Sim, sim. Tem um gato preto. Tem uns iglus, tipo, no meio da vila. Ai, a criancinha, velho. A criancinha ficou muito legal, porque ela tem a roupa bem... Os bichos mesmo. Ficou uma roupa meio de neve, assim. Nossa, é uma roupinha, tipo, muito estou passando frio. Esse aqui é... Esse aqui é ferreiro, né? Eles estão mó quentinhos e a gente está passando frio aqui, na verdade. Ferreiro de armaduras, legal. Casinha do bibliotecário, né? Ah, de muito útil, mas legal. Cadê os iglus? Ah, pra cá. Os iglus, é. Esse aqui tem um. Tem um iglu. Não, aqui tem um iglu mesmo. Mas não é aquele que está pampando no chão, tipo... E aí tem um iglu iglu mesmo, de gelo, né? Aham. Gelo. Aqui é... Ah, ele tocou o forno. É blue ice ou é... Isso é inútil, né? Esse aqui é o inútil deles, ó. Porque é a mesma skin da criancinha, só que é maior. Tem blue ice misturado. Eles são diferentes, ó. Esse aqui acho que é o blue ice. Gelo azul, ó. Só que esse aqui acho que é um compact. É, era um gelo compact. Ele é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, mas dá pra ver. Mas esse aqui é o quê, por exemplo? Qual? Esse aqui. Esse é o compacto, o compacto normal. Quer ver, ó. Vou pôr o blue ice do lado. É. Você vai ver, tipo, a diferença. Ah, tá. É bem pouca a diferença, mas dá pra ver. Ah, não, mas dá pra ver. Dá. É que eu não sei se mudou a textura, mas... É, se mudou também. Provavelmente mudou, porque a textura toda mudou, né? É legal, mas, tipo, não tem nada. Podia ter pelo menos um baú, né? Sei lá. Não tem. Eu achei barris. Achou onde? Cadê? Nas casas. Eu não achei. Nossa, eu juro que eu não achei. Porque ela é parecida, né? Ah, esqueci que aqui podia ter o barril, né? Aqui é o barril. Mas não tinha nada dentro dos barris. Ah. Deixa eu ver. Ah, achei um baú aqui com pão e dois capacetes de ferro. Ah, mas que pobre que eles são. Tudo bem. São e, tipo, tem bem pouco NPC até, né? Nossa, muito pouco NPC. Ah, achei, achei, achei o que eu queria. O quê? Achei um... Não, não, não sei qualquer. Ah, não. Isso aqui é o pescador. Eu confundo o pescador com o... Fazendeiro. Fazendeiro. Não achei fazendeiro. Aqui não tem plantação, mas tem fazendeiro aqui, né? Temos um pescador, um ferreiro, um inútil e um bibliotecário. É, era isso que tinha. Nossa, a gente não conseguiu trazer nenhuma esmeralda pra casa, velho. Que absurdo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não tem nada decente aqui, cara. É bom, acho que a gente pode passar a noite aqui. Numa tradicional vila esquimó. Esquimó. Muito bonita. É, é bem bonita, é bonita. Mas é pobre, né? Bem única, né? Muito pobre. Ah, aqui, mano. Maipão. Tem muito pão. Um pouquinho de couro também, que é sempre bem-vindo. Eu não achei nada disso. Daí vamos dormir e depois a gente vê o que a gente faz. Tá bem de noite já. Não, ainda não. Na verdade não tá. Gostei desse modelinho da chaminé aqui, cara. Cadê? Essa aqui é bonitinha. Feito com poste de diorito. Diorito? Granito? Sei lá. Acho que... Não, diorito, diorito. Não tinha esmeralda. A gente vai voltar pra casa de irmãos abandonando de minha esmeralda. Mas podemos roubar as lanternas. Ah, não. Vamos roubar as lanternas. Cara, olha isso aqui. Tem quatro lanternas aqui, velho. Tipo... Mas, coitado. Eles vão ficar sem iluminação. Não precisa roubar todas, entendeu? Você roubar estrategicamente sem almotra. Precisa de tudo isso aqui de lanterna? Não precisa. É muita. Tentando demais aqui, velho. Tem que trazer humildade pra essa vida. Bom, eu peguei sete lanternas aqui. Eu também. Deixando umas pá no caminho, tipo... Eu também. Não peguei todas ainda. Quando é criança... Cara, é legal. Sim, tipo, tem que dizer uma coisa. É legal. Só que assim, é o update da vila que eles fizeram, né? Village em pila de tal. Mano, eles podiam ter feito as vilas um pouco mais... Tchê. Cara, é. Tem tipo quatro, cinco casas aqui. E, mano, literalmente, tinha três NPCs úteis aqui e um inútil. Tipo... Mano, sei lá. Põe mais NPC. Pô, voa o bagulho, tá ligado? Deixa o negócio... Legal. Você chega, tipo... Você se empolga. É legal. É bonito. É diferente. É divertido. Mas... Falta, né? Aopa. Não tem nem os NPC pra dar esmeralda pra nós direito, velho. Não, essa aqui tá uma porcaria. A primeira que a gente achou também foi pra caramba, né? Nossa, aquela da coisa... Tipo, o terreno... Essa aqui, pelo menos, o terreno não tá tão zoado. Tá bonita. Tá até... Ok, ela tá bonitinha e tal. Não faltou nem NPC. A outra tava totalmente zoada, destruída. E, tipo, a amiga vila... Ali tem alguns palais com criança. É só decepção, tem ali também, né? Ai, mano, é... Podia ter feito... É uma nota sete as vilas. Podia ser uma nota nove, dez, entendeu? Ah, eu acho uma nota seis, viu? É, seis e meio, assim, né? Porque essa aqui tá bonita. Vamos começar a voltar pra casa. Não tem mais gelo azul? Eu queria ver se não tinha mais gelo azul pra roubar. Mas eu acho que não. Ah, achei uma aqui, ó. Onde? Onde? Não, é um só mesmo. Picareta de... Eu não tenho certeza, mas eu acho... É, aqui, né? É, aqui, ó. Eu não tenho certeza se o azul precisa da picareta de silk, mas... É. Não tenho certeza se ele... Mas eu não quero correr risco, né? Porque tem tão pouquinho... Tipo, esse aqui tem que ser que é de silk, o compacto. Sim, o compacto, sim. Então o azul eu não sei. Eu não lembro também. Mas beleza, cara. É isso. Pegamos o que tinha pra pegar e... É, galera. Obrigado aí. Vila bonita de vocês. Deus abençoa. Bonita, né? Meio mal povoada, né? Não tem medo. Medo. Não tem nem medo. Usa de gato pingado. Literalmente. Tem, tipo, quatro, cinco caras. Ah, cuidado, dali tem um filhote, ó. Ela tá vindo bater em mim, não tá? Não. Ela tá vindo bater em mim. Foge. Vai pra parar de ver tudo. Ela tá vindo bater em mim, velho. Lucas, não foge. Você tá ligado que eu não fiz nada pra ela? Mas eu tá aí pra definir. Eu tava... Eu estava... Eu estava habitando... Eu estava habitando o meu espaço pessoal. Ela vem pra cima de mim. Você acha que eu quero uma coisa com essa porcaria desse filhote de Coca-Cola? Aí, filha. Ah lá, ah lá. Ainda vem. Vamos embora. Não, não vou embora. Agora eu quero treta. A gente tá invadindo a vida dela. Vai, deixa o melhor ataque. Vai. Olha, tô aqui, ó. Tô aqui. Nossa. Nossa. Olha o filhote da Coca-Cola aqui. Ai, meu Deus. Levantou. Opa. Olha o filhote da Coca-Cola ali. Nossa. Super liguei pro filhote da Coca-Cola. Nossa senhora. Ai, que bravão. Nossa senhora. Tirou meio coração, meu. Nossa senhora. Olha o filhote da Coca-Cola. Uh, lulululululululalala. Ah, bicho. Ele vai atacar você. Sou eu. Vamos embora. Por que você tá fazendo esse negócio da manhã? Ah, errou ainda. Lixo. A minha CC é muito nervosinha. Você tá fazendo o que a coisa é. Esse eu não errei. Você tem piercing, né? Eu tenho. Maldita. Era pra cá? Vai ficar aí. Era pra cá direção? Não faço ideia. Eu tô meio perdido agora. Fica aí fazendo bullying com os bichinhos. Quem começou foi ele. Só que você deixasse bem claro. Eu estava no meu espaço pessoal Ele que veio pra cima de mim Pra defender aquele rato que ela chama de fio Eu tenho quase certeza que é pra cá Ali ó, a bioma de S-Spikes Velho, a bioma de S-Spikes tá ali, aquela ali é a montanha do S-Spikes Você tem noção? A gente deu a volta, a gente caminhou pra lá Se a gente tivesse vindo simplesmente reto A gente teria visto a vila A gente veio dali A gente desviou dessa montanha, a gente saiu dali Sabe muito bem que se a pessoa fosse fácil Não ameaça, seria pudim e não vida A gente já tinha conversado sobre isso algumas vezes Inclusive essa frase é minha Eu tenho que patentear pra que as suas chatas que tiram flecha nos outros Não fiquem usando assim A bel prazer, né? Mas, tudo bem Foi uma exploração bonita, foi uma exploração boa Achamos um S-Spikes legalzão aqui Só não achamos a porquêira da raposinha da... Ai que susto, coelho maldito Não achamos a porquêira da raposinha da leve Mas a bichinha é rara, você quer que isso seja fácil? Falei que eu queria que fosse fácil? Falei que eu queria ter achado Ai que susto, que isso? Mano, foi no que eu pulei no coelho Eu achei que era um Killer Bunny, velho Ai, a vida pode ser boa Ai, mano, que susto, velho Achei que a gente ia morrer pro Killer Bunny, cara Tava voltando pra casa, mas daí a Dinga deu a ideia De que talvez a gente pudesse ficar ali mais um pouco procurando a raposa do Ártico A gente ficou nessa... Discussão filosófica Cara, não é tão longe Isso que é o pior Não foi tão longe Tudo que a gente achou até agora não foi tão longe, né? Acho que essa aqui é mais perto Porque é só, literalmente, seguir reto A gente passa pelas montanhas e tal e chega A gente só não vai pro lado do CERN Porque não tá explorando É, a gente só tem que achar a savana agora Savana eu não vi nem, tipo, nem disso E de savana em lugar nenhum, cara A gente tem que procurar pro lado aqui do nosso deserto lá Sinto que lá pode ter perto É, savana perto do deserto pode ser Mas, galera, de qualquer forma a gente vai ficando por aqui Então, talvez a gente dê mais umas procuradas de raposa do Ártico ali Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, deixe aquele like onde vocês é mais, meus queridos Um grande beijo E a gente se vê agora no próximo vídeo Tchau, galera Fui Tchau, gente